E ontem o presidente Joe Biden se pronunciou pela primeira vez desde a vitória de Donald Trump nas urnas e prometeu uma transição de governo pacífica e ordenada. Ontem eu falei com o presidente eleito Trump para parabenizá-lo pela vitória. Eu garanti a ele que vou direcionar todo o meu governo para trabalhar com a equipe dele a fim de garantir uma transição pacífica e ordenada. É isso que o povo americano merece. Campanhas são disputas de divisões de mundo. O país escolhe uma ou outra. E nós aceitamos a escolha que o país fez. Eu já disse diversas vezes, você não pode amar o país apenas quando você vence. Você não pode amar o seu vizinho apenas quando vocês concordam. Algo que espero que possamos fazer, não importa em quem você votou, é ver uns aos outros não como adversários, mas como cidadãos americanos, baixar a temperatura. Também espero que possamos pacificar a questão da integridade do sistema eleitoral americano. Ele é honesto, justo e transparente. E podemos confiar nele em derrotas ou vitórias. Os eleitores fizeram o seu dever como cidadãos e eu farei o meu como presidente. Eu vou cumprir o meu ajudamento e eu vou honrar a Constituição. No dia 20 de janeiro, nós teremos uma transferência pacífica de poder aqui na América. Enquanto os republicanos comemoram, agora os democratas ficam fazendo as contas para saber de quem é a culpa.